Música Acabei de tomar banho, tirei aquele night spa do cabelo Eu gosto de passar esse reparador aqui, ó Revival da Abraé Não pesa, fica ótimo Aliás, depois eu vou mostrar o resultado do meu cabelo Tá ficando tão bom Tô felizinha, viu? Nada como tratar com amor, paciência e carinho Vou fazer os cuidadinhos de pele aqui com vocês Vou passar pouquinhos de Bepantol Eu passava quando eu tomava Rokutan Gente, que louca essas pomadas de bunda de neném que hidratam tanto, né? Aí, eu vou usar um ácido aqui na mancha Principalmente na mancha da testa É melasma, tá, querida? Mancha de sol, normal A doutora Bruna manipulou um ácido pra mim Pra passar durante a gravidez Então, o que que eu faço? Passa bem aqui Parece que eu tomei um ferro na cara, né? Uma marca de ferro Mas eu adoraria não ter esta birumba Ó, passei só em cima da manchinha Aí vou esperar secar Essas aqui do rosto não me incomodam muito não, sabia? É mais a da testa que me incomoda Porque a do rosto a gente finge que é sarda Sarda é mais chique que melasma Aí, a doutora Bruna falou que eu posso passar Tudo eu pergunto pra ela, tá? Por quê? Por conta da gravidez Essa... Esse Flavocê melatonin Será que assim que abre? Ai! Gente, isso é vidro Tem que tomar cuidado Será que você põe aqui? Gente, tô usando pela primeira vez o produto Como será que é isso? Eu acho que eu teria que ter colocado aqui E feito assim Olha que anta Tudo bem, agora vai fazer o quê? Deixa eu aprender a usar aqui Consegui ver, mas vamos fazer o seguinte Vamos fazendo assim Aí ela falou que pode passar Em cima do ácido Gente, será que esse canto Será que é uma dose dentro do potinho? Gente, tô parecendo Que eu vou fritar um Vou fritar um ovo Deixa eu descer pro pescoço Bom Vou aproveitar o produto Eu vou ficar fazendo massagem Até o negócio penetrar Será que o negócio era pra uma vez só? Quem já tá aqui virulando? É, meu filho Seguro Ai, coisa linda da mamãe Gente, é desse jeito Pra mais Vocês não tão entendendo Você é muito linda Muito filho da mãe Bom dia Ok Eu tô indo no médico Ver o coraçãozinho do Gabriel E ó Quem tem que fazer xixi Não faz mesmo Dentro de casa Nada, nada, nada Tem que descer Fazer um xixi rapidinho Enfim Já falo mais Gente, a gente tá indo fazer o eco do bebê É um exame normal que tem Geralmente no segundo trimestre da gestação Pra ver o coraçãozinho do bebê É inteiro O exame inteiro Pra analisar o coraçãozinho do bebê Pra ver se tá tudo bem Tudo perfeitinho Provavelmente esteja Porque nos outros exames Tava tudo certo Mas é só isso É bem tranquilo Amores Tá tudo ótimo Graças a Deus Com o coraçãozinho do Gabriel É muito bom Principalmente por Quem já passou por alguns momentos Difíceis em gestação Você sempre chega no médico Tensa No começo era pior Agora não Graças a Deus A gente só tem boas notícias Mas em exames importantes Como esse do coração Como que chama? Eu acabei de falar o nome do exame É o Eco Eco do bebê É A gente vai Chega assim E elas O tempo todo Que lindo Ai que coisa mais linda Olha Tudo Tudo Perfeitinho Batendo Sem nenhuma Arritmia Tudo muito perfeito Muito Graças a Deus Então Primeira etapa Concluída Com sucesso Agora a gente A gente está chegando Aqui na reunião Da iluminação Da cobertura Flacelo Lembra que eu falei Que a gente ia mostrar Para vocês as nossas escolhas A iluminação Eu falei que a iluminação Ah depois eu vou mostrar Meu look também Para vocês Que está lindo A iluminação É uma das partes Mais importantes Do projeto Porque ela dá É a cereja do bolo Sabe Dá aquele toque final E ele A gente está chegando Aqui para a reunião Para a escolha De tipos de spots Dos lustres Dos pendentes E eu vou mostrar Tudo para vocês Pode somar Com o projeto E também pode Destruir um projeto Se você não coloca Da forma correta Os objetos Corretos Enfim Os produtos Corretos A gente vai fazer A iluminação Inteira da cobertura Flacelo Com a Illumine Light Ó Deixa eu mostrar Aqui Esse batom Deus hidratante É o da Kiko Que eu recebi Esses dias A cor É 08 Almond Olha Gente Ele é Ele hidrata E parece que dá um Up na boca Um tchan Um tchan Olha Eu fiquei apaixonada Por essa peça E a Ju Ela deu a ideia De a gente colocar No closet Muda de 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 cor Ela vai mostrar Para vocês Mas não vai ficar lindo No closet Olha que chique Olha Esse Você troca tudo No controle remoto Olha que lindo Ai que lindo São três cores Olha que lindo Esse daqui É assinado Pelo Leo Schettman Muito lindo Tem esse De sobreposição Que também Fica lindo Olha E aí E aí E aí E aí É, gente Foi cansativo Mas temos uma novidade Que já já vou poder contar pra vocês E tem a ver com isso aqui, ó Cheguei em casa, não fiz story nenhum E já vim comer Porque as meninas já estavam quase comendo Elas comeram omelete Eu comi um fígado Acebolado Cadê o brinquedinho? Cadê? Gente, não vou conseguir treinar com vocês Hoje cedinho Mas hoje eu não vou deixar passar não Vou treinar mais tarde Tô indo agora Primeiro comendo meu ovinho Mexido E indo agora fazer um exame de rotina com a Flavax Quando eu voltar A gente remarca esse horário do treino Fechado? Ó, tá quente o ovo, hein? Olha, veio eu e o Floquinho Tô brincando 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 Qual o exame, amor? O eco? Eco do bebê Que é pra ver o coração do bebê E aí a gente passou outro dia no exame pra vê-lo, né? Aquela fotinho que eu postei E agora a gente vai ver como tá o coração deles, tá? Tudo ok? Vai estar Não vejo a hora de ouvir o coração do Gabriel de novo Tchau Amor, você viu que gracinha que tá o meu teto do carro ali, ó? Ah, que a minha irmã fez o negócio da flor, né? A famosa região Não lembro Não sai Já esfreguei Já fiz tudo Lógico que Marcelo, você nunca esfregou Você quer É dar um look aqui, um close Olha aqui, ó Um, dois, sai, ó Vai, vai, tenta Aqui, ó Não sai, mano Você quer postar? Olha lá, saindo, ó Olha, sumindo Nunca limpou o carro Você gosta, né, biscoito? Olha Acabou Flavinha me deixou aqui Brincando de Lego Enquanto ela tá lá escolhendo os lustres, ó Olha o que a Flávia fez Ela derrubou Ela bateu, derrubou o copo Todo em cima da Ju Olha lá, coitada Tá encharcada Molhou todos os nossos livros aqui A gente tava vendo os lustres Olha, vem falar da Sabrina Estabanada aí, ó Ó Vem, Magneto Ó Finge que não quer devolver Deixa cair Já conhece o truque Olha lá É, ela De novo, ó Vem Vem Aí deixa cair sem querer Vem 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 3, 2, 1, GO! Round 1! 3, 2, 1, STOP! 3, 2, 1, GO! I've been trying to call I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love Maybe I'm going through the trouble You don't even have to do too much You can turn me off just a touch Baby 3, 2, 1, STOP! I've never found it This city's cold to stand me No one around you does see I can't be nearly when you're 3, 2, 1, GO! I said you are minded by the light Cause you're my, hey, hey, hey I had an an app See what he is doing I get an app I get an app This is what group of people are CCTV But I don't know A daha What are you doing? O que você está fazendo? Não, por favor. O que? Oh, precioso. Muito bom. Muito bom. Eu vim de Nagoya. Eu vim de Nagoya. Eu vim de Nagoya. Eu vim de um instrucador. Eu vim de um instrucador. É bom. É bom. Eu não sei o que eu posso dizer. Eu falei que te amava. Mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Calcado tá tranquilo tá favorável. Tá tranquilo tá favorável. Tá tranquilo tá favorável. Tá tranquilo tá favorável. Vai ouvrir tudo que você é calcado. Vai ouvrir de Tô. Pelo amor de Deus, na primeira vez que você vem aqui, meu irmão, né? Nunca mais eu ser convidado. Olha a rua lá embaixo, quando eles saem, quem trouxe essas crianças? Não, como é que isso não é? Não, vocês não veem mais. Aqui nós vamos. 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 Aqui eu kanskeou. Aqui nós vamos. Aqui nós vamos. Aqui nós vamos. Eu vim treinar, Sabrina mais uma vez, não veio, desencanou. É nada, vamos embora, vamos treinar. Eu falei para vocês que eu não ia deixar passar direto hoje, não vou. Então, eu vou filmar algumas partes aqui, depois eu edito e posto. Fechado? Fechado. Eu respondeu mesmo porque não consigo ouvir vocês. Felipe, o que você fez com o meu padrasto? Cadê ele? Quem abduziu? Dez, dez lexões. Então vai, vai, dez, dez, vai. Acabei de fazer isso. Um, dois, três. Tá bom. Gente, vou falar uma coisa muito legal para vocês. Você viu a entrada aqui? Muito legal e eu quero que vocês prestem atenção. As pessoas já sabem, outras não. Mas estão rolando várias sales lá no Fanático. Sales que são promoções com determinados produtos, itens que com certeza vão ser interessantes para vocês. Eu vou falar aqui de cada um deles, olha só. Começamos com o item que está fazendo o maior sucesso lá no Fanático, que é esse conjunto tie-dye moletom que a Sabrina fez e está muito lindo. Inclusive tem um vídeo de eu colocando. Já temos 916 lances, faltam só dois dias. Então corre lá, dê o seu lance, porque o menor lance único vai levar esse tie-dye maravilhoso para casa. Logo na sequência, a Stephanie Vaz fez aqui uma sale de R$ 200, é isso mesmo? R$ 200 em maquiagens. Ela acabou de soltar, então falta uma semana. Tem só 31 lances para você participar. É facinho. Juliane, querida Juliane, terceira semana consecutiva que ela faz esse kit Bianchi, todo mundo pede para ela o tempo inteiro. Faltam uma semana, já tem só 16 lances. Então está facinho para você conseguir um lance único lá, hein? E aí temos a Irlândia de Jesus, que fez um kit da Power. Olha lá, já tem 83 lances, faltam três dias para acabar, dois e pouco. E é um kit da Power, olha lá, vem uma garrafinha 500, 320. Quem não quer? Quem não usa? A Mica Patrício já não, ela quer cuidar das suas madeixas. Então ela está fazendo de um suplemento capilar Foreverless. Ó, suplemento, tal. Aqui, ó, já tem 111 lances, bastante gente interessadas e faltam nove dias. Por último, e não menos importante, temos aqui promoções do Fanático, que são R$ 100 na Apple Store, Netflix, iFood e no Google Play. Não percam, ó, já tem vários lances e esses são gratuitos. É só ir lá e dar o seu lance. Lembrando vocês como funciona, todas as sales são de menor lance único. É um leilão ao contrário. Quem der o menor lance, vence. Só que esse menor lance tem que ser único. Ninguém pode dar o mesmo lance que você, entendeu? Para quem é cadastrado, ganha um lance por dia. Vocês podem jogar com esse lance de graça. Além disso, quem quiser comprar mais lances é baratinho e vale muito a pena, porque é muito legal de jogar o menor lance único, além do prêmio que você pode ganhar. Olha só quem apareceu aqui em casa novamente. Sushi Garden One, muito gostoso. Abriu aqui na Zona Leste. Não percam que é muito delicioso mesmo. Hoje é dia de comer e cestou. E aí? 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 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, GO! 5, 4, 1, GO! 6, 2, GO! 5, 5, 5, GO! 2, GO! 6, 2, GO! 5, GO! 5, GO! Felipe, o que você fez com o meu padrasto? Cadê ele? Quem abduziu? Dez! Dez flexões! Então vai! Dez! Vai! Um! Dois! Três! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu tenho certeza que o meu padrasto foi abduzido! Mãe, o que aconteceu? Eu tenho certeza que o meu padrasto foi abduzido! Eu tenho certeza que o meu padrasto foi abduzido! Por isso que eu fiz fer isso pra mim? Por isso que eu fiz o seu cabecito, meu padrasto foi abduzido! Se liga de sua mão, eu tenho que ser os depozes! Eu tenho certeza que o meu padrasto foi abduzido! Obrigado.